Aleluia! Vai ser! Aleluia! Entrarei em tua presença Com sacrifícios de louvor Com canções eu te exaltarei Bendito seja o Senhor Quem diga toda? Toda glória eu te darei Pois o pecado, pois o pecado me livraste Aleluia! Agora sou justificado Bendito seja o Senhor Exaltai, engrandecei teu nome Exaltai, ao Senhor louvai Exaltai, engrandecei teu nome Exaltai, ao Senhor louvai Exaltai, engrandecei teu nome A Ele se louvai Aleluia! Vamos ao pai do início isso! Mais alegria na casa! Entrarei! Entrarei em tua presença Com sacrifícios de louvor Com canções eu te exaltarei Bendito seja o Senhor Toda glória, ao Senhor Toda glória eu te darei Pois o pecado me livraste E agora? Agora sou justificado Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Exaltai, engrandecei teu nome Exaltai, ao Senhor louvai Exaltai, engrandecei teu nome A Ele se louvai Vamos levantar um pouco mais O volume das nossas vozes E dizer exaltai Ele mais uma vez Eu preciso de vocês hoje Exaltai, engrandecei teu nome Exaltai, ao Senhor louvai Exaltai, engrandecei teu nome A Ele se louvai Exaltai, engrandecei teu nome Exaltai, ao Senhor louvai Exaltai, engrandecei teu nome A Ele se louvai A Ele se louvai Exaltai, engrandecei teu nome Aleluia, aplauda o nome do Senhor Aleluia